Muito obrigado, mas eu queria cantar essa canção junto com vocês, para que o nosso dia amanhã seja ainda melhor. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz, onde eu venho, eu leve o amor, onde eu venho, eu leve o perdão, onde eu venho, escorra, eu leve a união, e onde eu venho, eu leve a fé, onde eu venho, eu leve a verdade, onde eu venho, eu leve a desespero, eu leve a esperança, onde eu venho, eu leve a alegria, E onde eu venho, eu leve a desespero, eu leve a nós, oh mestre, fazer em que eu procure mais, Consolar e ser consolado O pede que se compreendido Amar e ser amado Pois é dado que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrido que se vive Para a vida O pede que se é perdoado Amar e ser amado Fazer que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender que se compreendido Amar e ser amado Pois é dado que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrido que se vive Para a vida É perdoado que se é perdoado Leve com oração de São Francisco Todo o nosso carinho Todo o nosso amor Um beijo no coração de todos E obrigado Um belíssimo espetáculo Meu querido, parabéns Obrigado por abrilhantar ainda mais o nosso Natal iluminado Emocionante Emocionante Senhoras e senhores Esse é João Moura Grande pianista Grande artista Que abrilhanta cada vez mais os palcos por onde passa Senhoras e senhores O Natal iluminado é uma realização A realização